Obrigado amigo, você é um amigo. Você vai postar nos status sobre a Karol Compa, no carro? Eu não, tá louco? Eu vou postar bagulho de BBB, não gosto. Beleza. Você vai postar? É porque eu não tenho nenhum mod com o garoto, eu nem acompanho o BBB. Eu nem posto status no meu zap, porque qualquer coisa que eu posto no meu status, não meus parentes já ficam puto. Qualquer coisa. É só você silenciar eles, é só você silenciar eles do status. Aqui tá soltando fogo, os caralho, foda-se. Os caras soltando, ô, soltar fogo de futebol é normal, mas soltar fogo de BBB é a primeira vez. Procurem o aquecimento de verdade, a gente vai mobilizar em breve. Ah, não foi mesmo. Tropa de pior O cara aqui no 3-9 já tá passando raiva O cara no 3-9 já tá passando raiva O cara no 3-9 já tá passando raiva O cara não faz o nosso livro Oi Eu dirijo E ela falou, olha Ao invés de chamar ela pra calma de primeira Vamos chamar ela pra calma de primeira Aí eu falei, beleza No dia seguinte, que ela falou Que ia falar com a mãe dela Caralho Puta, eu ia te contar um bagulho Marcelo Ou, na minha escola nova, começou o potencial Tem uma garota lá Ela pintou o cabelo totalmente Vermelho, mas assim, não é ruim É vermelho Mano, que bagulho lindo, velho, sério Ela não é fedida, ela não é fedida não Eu já passei pra usar ela e tipo A roupa dela é limpa, mas assim Sei lá, o cabelo dela é mó caralho Mó cabelo foda da porra, mano Vai ser foder Cara, eu recomendo você ficar alunos Com o cabelo do cabelo foda da porra Cara, se jogou Não precisa dela ser liberal Liberal Não, não é não Eu já conversei com ela Tipo, ela é mó gente boa Ela é mó gente boa Aí eu perguntei Por que você pintou o cabelo mais assim Ficou maneirão Ela, ah sei lá Deu vontade Aí meus pais também me tiram Eu já pintei de azul e agora de vermelho Não, não, não Mas assim, eu não to falando nada Eu to falando que é maneirão Tipo, caralho, eu achei muito foda, velho Mano, sei lá o cara Esse bagulho lá que é pra me iludir Mas eu não vou me iludir fácil, velho, sério Mano, acho que essa é uma exakira comemoração da Dela ter sido escuta do BBB, né, velho Eu sei se não gosta do BBB, exagero Hora de começar isso Jesus Cristo Muito exagero, velho Cara, BBB, ou os cara multia ela Ou eles expulsavam e, né Dava essa audiência agora, tá ligado Mata um ponto pra sua equipe, soldado Mas o povo gosta É povão, é brasileiro, é... Gay Só sei que um masterchef é legal Caralho, mano Não, mas eu não assisto, eu não assisto Mas é maneirão Eu não assistia quando eu era moleque Mano, eu gostava muito que meu pai Ele tava assistindo lá de boa Tipo, ele viu uma comida mó bolada, né Sei lá, uma picanha Aí meu pai ficava tipo, caralho Não, 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 não é isso Ele viu assim, tipo, tipo Caralho, que fome, velho Aí tipo, ele... Ele não falava caralho, né Tipo assim... Mas na prática era tipo Nossa Senhora, velho Na moral, que fome Tá vendo a comida, né Aí ele falou Ah! Vou descer lá embaixo Vou fazer... Vou fazer um lanche, que dane Aí eu desci e comi também Era mão bolada Um ovão, um sítio, tá ligado Nossa Tipo, onze da noite, tá ligado Aí eu... Tipo, você vê... Você vê comida em qualquer lugar Se toma comida saborosa Será uma picanha na vida Você fica com fome, tá ligado É instantâneo Pelo menos comi Nossa, era mão maneirão, velho Foi eu descendo lá pra comer Onze da noite Lanchinho da... 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 Inimigo chegando na A.O. Pizza Pizza Pizza, pizza É biscoito ou é bolacha? Bolacha É... Bolacha Vocês são paulistas também Mas... Cara O que que eu acho? O que que eu acho? Biscoito É aquele bicho do... 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 É Não É não Biscoito... não, não, não É não Pra mim... é isso aí Mas tipo... Biscoito é tipo aquele bicho lá do Shrek, tá ligado? Aquele biscoito Aquele biscoito O próprio nome dele já diz Biscoito É aquele bicho lá É o biscoito do... do... do Natal E bolacha é tipo traquina Obrigado Os carecas da T-Vision, manda errar, reposicionando. Eles são os dois lá. Os careca é de 50 anos, bando da T-Vision. Mano, vocês querem ver o período da conspiração? Ok. Se você vai pra Raven e você fala a palavra divertida e balanceada, ele te demita aí na hora. Todo mundo na zona segura, inimigo embarcado. Eu vi uma imagem, uma das melhores imagens da minha vida. Era um cara, era um cara, era um cara numa entrevista de emprego. O entrevistador era do correio. Aí tipo assim, a entrevista de emprego era assim. Não, 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 a entrevista era assim. É, não, 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 você não tá ligado. É tipo, é, o cara lá chegou lá e você falou. Ah, por que que você chegou atrasado? É, 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 é... Por causa do meu trabalho, contratado. Pô, eu vou pegar ali. Cargo de armamento aliada chegando. Ponte inimigo acima. Caralho, tem um trio ali, mano. Tô muito cuidado. Precisa uma arma. Bora puxar, bora puxar. Dropa, manda ultimamente dropar o dia pra eles comprarem um guante aqui na mão. Ponte inimigo acima. Caralho, tem um trio ali, mano. Alguém comprou o vant? Manda vai lá comprar o vant. MoveI How to kill me. Movimentação. Vou ruxar, pô. Que gruda. Verdoa, verdoa. Caralho, chá. 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 Tem mais nenhum. É, todo mundo morreu. O cara aqui, mano, olha onde esse cara tá, velho. Que vergonha nacional. Cadê ele? Onde é que o cara tava? Se liga, rapaziada. Onde é que o cara tava? Dá uma olhada, o cara tava exatamente esse aqui. Tem mais, tem mais, tem mais. Eles vão aqui perto. Atenção! A equipe, bota o que é bom. Vamos agirar. Tem algo espelho. Bora puxar, bora puxar. O cara tá muito morto. Preciso de placas de blindagem. Parabéns, você é um gênio. Tem cara aqui, tem cara aqui, bola puxa. O dono da bola. Ele tá aqui em cima. Eu não sei. O círculo tá se fechando. Alvo, vem aqui. Olha lá, o cara com o cara. O cara com o cara. Não é ninguém. Copiado. Ah. Ok. A situação de contra é identificada. Vai lá, já. Com qualquer munição aí. Ok. É bem melhor. Mano, como é que eu não tô sem dinheiro, cara? Matei uns três caras e... Eu não tenho conhecimento da área. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Alguém arrumou meu loot. Vamos tocar o do calção não. E será que foi? Vant inimigo acima. Vant inimigo acima. Morrer pra aquela localidade. Não dá não. Bora voxar nesses caras aqui. Vai lá. Aviso. Vant sem combustível. SBB. Vai lá. Vai lá. Tá errado que hoje agora nessa partida. Não passa a mena de velha. e a nova zona se cura localizada e vant inimigo acima e movimentação e não eles não foram mais ali outro vant você tá salvo você despistou os afiadores inimigos achei acessável você vai ficar bem então coloca a minha palavra cara bota o desses negros boa bota um favor aonde aonde contato inimigo taca muito meu deus do céu bota aqui bota aqui bota aqui bota bota mais um aqui bota 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 aqui bota monte bem bota rio hoe ate brora tem mais loot desses dois vantam que matei ah por ser um belo otário me dar seu look amigo comunista ai io te matei eu te me Agora eu te mate Mas não tinha cara aqui Tinha cara aqui Falta dois trios Ou um squad e uma duas É agora Nós e três cara É 4 contra 4 agora A gente não sabe onde vamos estar É agora ficar aqui É 4 contra 4 Vamos ficar por aqui 4 contra 4? Agora sim é 4 contra 4 Algo marcado Coordenadas marcadas Ali é, aperguei Só na frente porra Um bucho Bote atroximando Vão pra zona segura Deixa o CR comer esses cara Pô, só eu também preciso Não sei Não sei Beleza Ah Deu ali Vem cá, vem cá Marcelo Aqui, aqui, aqui O cara tá aqui dentro Vamo Vamo Ótimo trabalho Última do dia, última vitória Não sei beleza Oh Ótimo LinkedIn Fácil ? Vá balada ajuda Vá balada Ótimo É Último Fácil O meu lar rompeu pra caralho velho GG BOTS Fiquei certo Provavelmente, vamos ver o molde do jogo, bora lá O meu lar rompeu Porra, foi a peca, tinha uma pessoa Não é o pau, não é o caso